Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o manga haul do mês de setembro e de outubro Como vocês devem ter percebido, a gente não teve manga haul aqui no canal no mês de setembro Porque eu comprei muito poucos mangás e não tinha como mostrar em um vídeo pra vocês Fazer um vídeo só pra mostrar 5 mangás, 6 mangás pra ser mais específica Que foi a quantidade que eu comprei no mês de setembro Na verdade um deles foi presente, então eu não comprei todos Enfim, vocês entenderam né, tinha pouca coisa, eu não gravei o vídeo, resolvi deixar pra acumular com outubro Em outubro eu comprei uma quantidade um pouquinho maior, também não foi tanta coisa Não foi tantos mangás quanto vocês estão acostumados a ver aqui nos manga hauls do canal Mas tinha uma quantidade aceitável e eu resolvi gravar logo esse vídeo E vai que em novembro eu compro muita coisa e se eu deixar acumular de novo ia acabar ficando um vídeo imenso E como não é essa a intenção, eu estou aqui então para mostrar pra vocês as minhas compras de setembro e de outubro A primeira compra então chegou aqui em casa no dia 2 de setembro e foi uma compra que eu fiz no site da livraria leitura Eu fiz a compra na verdade alguns meses antes e o volume já tinha chegado aqui em casa Só que chegou errado, inclusive se eu não me engano eu fiz unboxing dessa compra que eu fiz na livraria leitura de vários mangás E esse volume acabou chegando errado pra mim, chegou acho que o volume 46 de Naruto Gold Que eu já tinha inclusive aqui em casa e aí eu tive que reenviar o mangá pra eles e eles me enviaram dessa vez o volume certo Que é Naruto Gold volume 54 do Masashi Kishimoto Esse mangá aqui tem preço de capa R$20,90 e foi o valor que eu paguei nele fora o frete que eu não lembro quanto era mas é bem caro A próxima compra que eu tenho pra mostrar pra vocês foi uma compra que eu fiz na Submarino Acho que no aniversário deles, que foi mais ou menos dia 1 de setembro E nessa compra tinham então 4 mangás que eles estavam com um precinho muito bom e chegaram aqui em casa no dia 16 de setembro O primeiro deles é The Promised Neverland volume 10 da Kaiu Shirai e da Poçuka Demizu Esse aqui tem preço de capa R$22,90 e eu paguei nele R$11,44 Outro volume que eu também comprei foi Dr. Stone volume 10 do Hichiro Inagaki e do Boit Esse aqui tem preço de capa R$22,90 também e eu também paguei por ele R$11,44 E por fim eu comprei dois volumes de uma mesma série que estavam ali um buraquinho na minha coleção Se eu não me engano eu inclusive já mostrei esses mangás pra vocês em um unboxing que eu fiz no canal Posso estar enganada? Posso estar enganada Mas eu acho que foi no unboxing do meu aniversário É, eu acho que foi isso Como faz bastante tempo que vocês não veem esses mangás nem eu mesma lembro se eu mostrei ou não Eu vou mostrar novamente Que é Boruto volume 2 e Boruto volume 3 do Masashi Kishimoto, do Mikio Ikemoto e do Yukio Kodashi Ambos tem preço de capa R$21,90 e eu paguei por cada um deles R$11,12 Valeu muito a pena e eu estava esperando exatamente esses dois volumes entrarem em uma promoção boa pra eu poder comprar O próximo e último mangá do mês de setembro foi um presente que eu ganhei de um inscrito aqui do canal Chamado Ed Jackson e ele me enviou então o volume 9 de Beasters da Paru Itagaki Esse mangá chegou aqui em casa no finzinho do mês, dia 27 de setembro E como foi um presente eu não paguei nada por ele Já agradeci várias vezes, mas muito obrigada novamente Ed Jackson Graças a você minha coleção de Beasters está aqui em dia e maravilhosa Agora então eu vou mostrar rapidinho pra vocês as minhas compras do mês de outubro Que como eu disse pra vocês foram em maior quantidade que em setembro, mas também não foi essas coisas assim exageradas A primeira compra então chegou aqui em casa no dia 10 de outubro E foi uma compra que eu tinha feito acho que em agosto ou em julho, fazia muito tempo Que foi uma compra que eu fiz de uma inscrita aqui do canal Ela entrou em contato comigo pelo Instagram perguntando se eu não queria comprar um volume Que eu já mencionei aqui pra vocês várias vezes, que eu estava desesperada e louca atrás Ela fez um preço muito bom, então óbvio que eu quis comprar Que é Love L Complex volume 13 da Aya Nakahara Como vocês sabem era o último volume de Love L Complex que faltava pra eu completar minha coleção E o próximo que eu tinha que ler A minha leitura de Love L Complex estava parada por causa disso, porque eu não tinha o volume E ele chegou aqui em casa finalmente, demorou um pouquinho por causa da greve dos correios E aí o mangá ficou preso um tempo E demorou bastante na verdade pra chegar aqui em casa Mas chegou e é isso que importa Esse aqui então tem preço de capa R$14,90 E ela fez pra mim por R$12,00 Mas eu também tive que pagar um valorzinho de frete Eu acho que no fim saiu uns R$18,00 mais ou menos Enfim, saiu um valor X e valeu super a pena Eu deixo aqui então meu agradecimento mais uma vez Porque graças a ela eu consegui completar essa coleção que eu estava querendo tanto O próximo mangá chegou aqui em casa no dia 12 de outubro E mais uma vez foi um presente do Eddie Axon E dessa vez ele me mandou então Beasters Vol. 10 da Paru Itagaki Como eu disse pra vocês, o Eddie Axon alimentando a minha coleção de Beasters E agora eu acho que já está toda atualizada Eu não sei se já saiu o volume 11 Mas assim, eu estou muito, muito feliz Porque esse aqui é um mangá que eu amo demais Eu sempre recomendo pra vocês E saber que a minha coleção aqui está ficando completinha É um alívio muito grande Então novamente, muito obrigada Eddie Axon Por todos os presentes que você já me mandou Ai, eu tenho que ligar a luz porque está escurecendo Tive que fazer uma pequena pausa para ligar as luzes Porque eu achei que estava escurecendo E não queria que a imagem fosse ruim Espero que tenha melhorado E dando continuidade então a este mangá hall maravilhoso No dia 16 de outubro eu fui até uma livraria de um shopping aqui da cidade Chamada Livraria Leitura Que eu já mencionei antes, mas antes foi o site da Livraria Leitura E agora foi a Livraria Leitura Física E eu fui lá assim, como quem não quer nada Para procurar um mangázinho em específico Eu acabei achando E de quebra ainda trouxe um irmão também pra casa Então acabei trazendo dois filhos novos aqui pra minha coleção E eu estou particularmente muito feliz com essa compra O primeiro mangá então, que veio de gaiato Porque não estava previsto Foi Furifura Vol. 6 Da Iyo Saksaka Mesma autora de Aoharaido Para quem não sabe, em outubro Eu assisti o anime de Aoharaido Fiquei completamente apaixonada E obviamente, como essa aqui é outra obra da mesma autora Também fiquei consequentemente apaixonada Por essa daqui, mesmo sem nunca ter lido E como o Vol. 6 estava esgotado na Amazon E no site da Panini Eu resolvi aproveitar que tinha um único exemplar Lá na Livraria Leitura E trazer aqui pra casa Ele tem preço de capa R$22,90 E como eu comprei numa livraria física Paguei preço de capa Mas eu acho que ainda assim foi uma boa aquisição E o mangazinho que eu saí de casa Especificamente pra procurar Na verdade, eu já estava lá no shopping Eu resolvi aproveitar pra passar na livraria E ver se tinha Mas assim, eu fui na livraria Em busca dele Que é Spy X Family Volume 1 Do Tatsuya Endo Eu acho que é assim que fala Não faço a mínima ideia E esse aqui é um mangá Que o meu namorado estava lendo Pela internet um tempo atrás Bem antes dele ser anunciado aqui no Brasil E ele me fez ler o capítulo 1 Eu não gosto muito de ler mangá pela internet Porque eu gosto de esperar ser publicado aqui no Brasil A menos que seja Shoujo Porque Shoujo é mais difícil de vir pra cá Mas eu acabei lendo o capítulo 1 desse mangá E eu gostei bastante Então quando ele foi anunciado Eu já fiquei de olho Já coloquei na minha list list Mas foi um mangá que esgotou muito rápido Ele saiu do site da Amazon Logo depois de ser lançado E também não tinha mais disponível na Panini Obviamente eu fiquei desesperada Porque não tinha comprado o meu ainda E eu resolvi procurar na Livraria Leitura Porque lá sempre você consegue achar alguns mangazinhos raros Assim que já estão esgotados em outros lugares E realmente foi tira e queda Consegui achar o meu volume Era o último lá Mas o que importa é que eu consegui Esse aqui também tem preço de capa R$22,90 E foi o valor que eu paguei nele Agora eu vou mostrar pra vocês Quatro mangazinhos que chegaram aqui em casa No dia 19 de outubro Que foram compras da Amazon No dia do Prime Day Foram basicamente os únicos mangás Que eu vi assim mais ou menos num preço bom Também tem alguns outros Que eu vou mostrar pra vocês já já Mas a maioria dos mangás que eu comprei Foi dessa coleção em específico Que é Bitum do Junia Inove Esse aqui então é o volume 3 Também comprei o volume 8 O volume 9 E o volume 12 Todos esses quatro volumes Tem preço de capa R$12,90 E eu paguei por cada um deles R$5,10 Então acho que valeu muito a pena E por isso que eu comprei Aproveitei pra dar uma encaminhada Na minha coleção Que ainda tá assim bem pequena E essa aqui é uma série já completa Aqui no Brasil Lançada pela editora JBC Se eu não me engano tem 26 ou 27 volumes Ou é 28 Não sei, não lembro Mas tem muitos volumes E eu quero completar logo Porque já foi terminada Então quanto antes eu conseguir Completar minha coleção melhor Outros dois mangás Que eu também comprei no Prime Day Mas esses aqui chegaram aqui em casa No dia 22 de outubro Foram Bitum Volume 11 Do Junia Inove E esse aqui tem preço de capa R$12,90 Também paguei por ele R$5,10 Assim como eu paguei nos outros Ele acabou entrando em uma promoção Acho que do dia seguinte Do Prime Day Por isso que ele não chegou junto com os outros E também aproveitei pra comprar Made in Abs volume 7 Do Akihito Tsukushi Esse aqui é da New Pop Então não tem dizendo atrás O preço de capa Eu acho que é uns R$22,90 Não sei Mais ou menos essa faixa de preço aí Que a gente sempre tem nos mangás atuais E eu paguei por ele R$11,70 Agora eu vou mostrar pra vocês Uma compra que eu fiz no site da Panini De apenas 5 mangazinhos E que chegou aqui em casa No dia 24 de outubro Eu fiz essa compra por causa de um mangá específico E pra pegar o frete grátis Eu tive que colocar mais mangás no carrinho Até completar os R$100 Porque senão não valeria a pena Sabe? O valor que eu ia pagar de frete Era praticamente o valor de outro volume de mangá Então eu não tive desconto Nos preços de capa desses mangás Mas pelo menos eu não paguei o frete Os primeiros então São dois volumes do meu mangá favorito da vida Que é Naruto Então aqui eu tenho Naruto Gold volume 58 E Naruto Gold volume 60 Do Masashi Kishimoto Ambos tem preço de capa R$22,90 E foi o que eu paguei em cada um deles Também comprei a Oharae do volume 11 Da Yusaka Saka E esse aqui foi então O volume que me fez iniciar toda essa compra Foi o motivo de eu ter feito essa compra Assim, sem previsão E eu tenho que agradecer Esse volume aqui A uma inscrita do canal Que me avisou lá pelo Twitter Que tava disponível esse volume No site da Panini Só estava faltando esse volume aqui E o volume 9 Pra eu completar minha colação E agora que eu consegui esse volume aqui Só falta o volume 9 Então se você sabe Onde está vendendo o volume 9 De Oharae do Por favor me digam Então se você estiver vendendo Por favor entre em contato comigo Porque eu estou desesperada Atrás desse volume Eu comecei a ler Oharae do E eu tô com muito medo De chegar até o volume 8 E depois não ter o volume 9 Pra ler Como aconteceu também Com o Lovely Complex Nesse volume então Eu paguei R$13,90 E valeu muito a pena Porque ele tá novinho em folha E eu não tava achando ele Em outros lugares pra comprar Aí eu também aproveitei Pra comprar um mangazinho Uma coleção de mangás Que eu sempre tento Deixar atualizado aqui Na minha coleção Porque eu sei Que não demora muito Assim pra esgotar Sabe Que é Ataque dos Titãs Ou Shingeki no Kyojin Ou Ataque um Titan Enfim Tem vários nomes diferentes E esse aqui então É o volume 30 Do Hajime Isayama Ele tem preço de capa R$19,90 E foi o que eu paguei Assim Eu acho caro Pro mangá com papel jornal E tal Nessa edição aqui Que não tem nada demais Porém Assim Pra manter a coleção em dia Eu achei que Tudo bem Mas eu fiquei triste Porque a cola Desse mangá aqui Gente Veio péssima Dá pra ver Que quando você abre Fica um buraco Aqui no meio O mangá estrala Ó Vocês estão ouvindo? Isso aqui é horrível Pra você ler Então assim Eu tô fazendo Essa coleção de Shingeki Mas tem alguns volumes Que estão tão ruins Que eu acho que eu vou ter Que ler na internet Quando eu chegar neles Porque realmente É uma coisa assim Bem chata Mas não tem nada O que fazer As pessoas já reclamaram Várias vezes Pra Panini Sobre isso Sobre a gráfica Mas não resolveu O problema Então seguimos aí Nesse impasse Mas vou continuar Colecionando Shingeki Com certeza Porque é maravilhoso E por fim O último mangá Que eu comprei na Panini Foi Demon Slayer Ou Kimetsu no Yaiba Volume 5 Da Koyo Huaru Goutouge E esse aqui Acho que ele tava esgotado Na Amazon também Se eu não me engano Ele já foi lançado Há um tempinho Na verdade Eu acho que Kimetsu já tá No volume 10 Então assim Tá muito pra frente Eu estou muito atrasada Na coleção Mas como o preço de capa Dele é R$24,90 Não é um mangá Assim muito fácil De você sair comprando Toda hora E manter a coleção Ali em dia Mas é um mangá Que também eu acho Que vai esgotar muito rápido Todos os volumes Então eu tô tentando Ao máximo E me esforçando Pra de vez em quando Tá sempre comprando Um volumezinho Também no dia 24 de outubro Chegou outra compra pra mim Mas essa vez Foi uma compra Que eu fiz na Amazon Lá no Prime Day Que foi de apenas Um mangazinho Que é no caso Given volume 1 Do Natsuki Ou da Natsuki Kizu E esse aqui É um mangá lançado Pela New Pop O preço de capa dele É bem carinho Se eu não me engano É R$29,90 Tudo bem que ele tem Uma sobre capa E tal Ele é um pouquinho Mais caprichado Mas ainda assim Eu acho um pouquinho caro Tá bom Eu acho caro sim Esses mangás da New Pop Assim são impecáveis Não tem problema de cola Não tem problema De nada do tipo A New Pop Olha gente Tinha um marcador aqui dentro Deixei até cair o marcador De páginas Que vem dentro Então assim Nesse sentido A New Pop É uma editora impecável É uma pena que ela não seja Uma editora tão grande Contra as outras E não possa trazer mais títulos Porque a qualidade deles É muito boa Então como eu disse Esse mangá aqui Tem preço de capa R$29,90 E ele ficou na promoção No Prime Day Por R$17,70 Eu nunca tinha visto ele Por esse preço Porque eu já estava de olho Desde que ele foi anunciado Então eu aproveitei Pra comprar o meu Porque eu assisti O anime de Given Esse ano E eu amei demais Tudo para mim Inclusive em breve Vai lançar filme E assim Eu queria muito Colecionar o mangá Então eu aproveitei Pra comprar Fora que o mangá Por enquanto Tá em andamento Com apenas 5 volumes Então por enquanto Assim tá uma série curtinha Não tem tantos volumes Pra comprar Acho que a New Pop Já lançou também O volume 2 E o 3 Deve estar em pré-venda Alguma coisa assim E não vai ser uma coleção Assim tão difícil de fazer Por enquanto Pelo menos ser pequena Eu acho que também Não vai se estender muito Acho que é um boys love Pra quem gosta do tipo Por favor Compre e leia Porque é maravilhoso E por fim Pra finalizar esse manga rola Eu tenho pra mostrar pra vocês Um box de mangás Que eu comprei também Na Amazon No Prime Day Chegou aqui em casa No dia 26 de outubro É um boxinho Que eu já tava de olho Há algum tempo Ele nem tava Na minha wishlist Nem nada Eu tenho na verdade Bastante mangás Dessas autoras E eu não li nenhum deles Então eu quero muito Ler algum Assim pra saber Se eu vou realmente gostar Mas por enquanto Assim tá na promoção Eu tô comprando Sabe? Então eu comprei O box de wish Da Clamp Essa aqui tem a coleção completa Que são quatro volumes Eu vou mostrar todos eles Pra vocês Uma coisa rara É ter box de mangás Isso é uma coisa Que não é muito comum Mas esse aqui Tem um boxinho Feito pela JBC O boxinho é bem simplesinho Molinho de papel mesmo Mas eu achei até que bonitinho E serve pra proteger os mangás O primeiro volume É esse aqui Com essa capinha laranja O segundo volume Tem a capinha verde O terceiro volume Tem a capinha roxa E o quarto e último volume Tem a capinha azul clarinho Muito bonitinho Todos eles então Tem preço de capa R$14,50 E eu paguei por cada um R$5,80 Aí juntando R$5,80 vezes 4 Vocês vão saber Quanto que eu paguei Exatamente no box Porque eu não lembro mais E é isso então gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Caso vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um like Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificações Pra ficar sabendo Sempre que eu postar vídeo novo Também não esqueçam De me seguir pelas redes sociais O meu Twitter e o meu Instagram Estão aqui na tela pra vocês E também tem link No box de descrição Compre então Com o meu link da Amazon Caso vocês queiram Adquirir algum magazinho novo Algum HQ Algum livro Algum jogo Alguma roupinha Algum eletrônico Qualquer coisa Que vocês comprarem na Amazon Através do meu link Me ajuda muito Porque eu ganho uma comissão E vocês não pagam nada mais por isso Então muito obrigada A todo mundo que utiliza E se você não utilizou ainda Por favor Da próxima vez Lembre-se de mim Também vou deixar aqui na tela Pra vocês O meu cupom Do RecargaPay E do PicPay Pra caso vocês queiram aí Quem sabe Pagar um boletinho Com R$10 de desconto O RecargaPay E o PicPay São aplicativos de carteira digital Que na primeira Compra através do aplicativo Te possibilitam usar Um cupom de desconto No caso o meu Que está aparecendo aqui na tela E aí você ganha R$10 De um pagamento De qualquer boleto Então é uma ajuda Muito grande E se vocês quiserem saber mais Sobre como funciona É só me seguir lá pelo Instagram E acessar os meus destaques Que tem um story Chamado cupom de desconto E eu explico direitinho Como que faz pra utilizar E se vocês tiverem alguma dúvida Também vocês podem me perguntar Por lá Que eu estou sempre falando sobre isso Muito obrigada então Por assistirem esse vídeo até aqui E até o próximo E até o próximo